Música Doenças renais são aquelas que comprometem a função dos rins e ela pode se apresentar de forma crônica ou forma aguda. Música Entre as duas, a que mais acontece na rotina da clínica veterinária é a crônica, então a doença renal crônica. Música Se a tarsila tem problema renal, o que eu faço para melhorar a qualidade de vida dela? A doença renal crônica, ela é irreversível, ou seja, não há cura. Então a intenção do tratamento é o acompanhamento periódico, a monitorização periódica desse paciente e identificar as necessidades que ele apresenta. Então não há um comportamento comum em relação à apresentação da doença nos diferentes cães. Então é importante a opinião do profissional, profissional veterinário, clínico veterinário para identificar as necessidades do seu cão em relação ao tratamento. O importante é que você faça essa avaliação periódica com o intuito de manter a qualidade de vida dele apesar da doença, então apesar da doença ele se mantém bem e aumentar a longevidade, que essa é uma outra intenção ao se tratar um cão com doença renal crônica que ele viva bem e mais tempo. Música Música Dr. Luciano, qual é a ração mais indicada para cães com doenças renais? A adequação nutricional nos cães com doença renal crônica é fundamental e a equilíbrio veterinário renal da Total Alimentos é uma excelente opção porque é necessário que esses pacientes tenham uma ingestão menor, por exemplo, de fósforo, o alimento fósforo, menor ou adequação da quantidade de proteína nessas dietas é importante, a adição, suplementação com ômega 3, o aporte energético calórico dessas dietas ele é maior também porque são cães que tendem a emagrecer por conta da doença renal e toda essa adequação nutricional, o somatório desses fatores em conjunto eles favorecem o aumento da longevidade desses cães então já se sabe que cães com doença renal crônica que tem adequação nutricional eles vivem mais tempo comparando-se com cães com doença renal crônica que não tem adequação nutricional e também melhora a qualidade de vida deles